Como discernir a voz de Deus em meio ao caos? Quando a gente está numa situação muito complicada da nossa vida, tudo está confuso, a gente está num olho do furacão, a poeira está cobrindo nossos olhos e a gente não consegue ouvir e nem entender a voz de Deus. Mas, em meio ao caos, a gente precisa buscar uma conexão com Deus. Então, através da oração, você pode expressar as suas emoções com Deus, deixar um pouquinho a ansiedade e a confusão de lado e pedir para Ele te guiar nesse momento. Depois, você pode fazer uma leitura e uma meditação na Palavra de Deus, porque Deus fala com a gente nos pequenos detalhes. Eu tenho certeza que você fazendo isso, você vai ter uma resposta do Senhor para o seu momento. E, em seguida, busque obedecer, porque eu sei que no meio do caos é bem difícil a gente ter uma direção. Mas, quando a gente aceita o direcionamento de Deus e a gente obedece, aí vem uma paz que invade o nosso coração e a Palavra já diz que a paz de Deus excegue todo o entendimento. Se você precisa de mais dicas cristãs para se recuperar e para recuperar o seu casamento, eu sou a Erika Rolim, psicoterapeuta cristã. Convido você a me seguir aqui no meu perfil.